Beleza aí pessoal, seja bem-vindo aqui ao canal LCC01 Galera, hoje a gente tá com uma maquinazinha aqui da Honda A GX35, Honda 4 stroke Beleza galera? O que acontece aqui? O cliente comprou essa máquina De uma pessoa, né? O cara disse pra ele que essa máquina tava boa, tava em perfeito estado Só que não galera, o cara enrolou ele aí Essa máquina tava abarada um bom tempo, ó, o carburadorzinho não presta Agora a gente vai fazer uns testes aqui pra poder condenar esse carburador Pra possivelmente colocar outro carburador aí no lugar, beleza? Bom pessoal, quem não for inscrito aí no canal, convido você a se inscrever, deixar o like Ativar o sino, compartilhar aí com os amigos, tá? Pra quando a gente postar um vídeo novo, você receber aí o vídeo de hojezinho, ó Roçadeira Honda não quer pegar Beleza? Vamos lá, vamos iniciar aqui, eu vou tirar essa tampa aqui Tá? E aí eu já mostro... Bom galera, aqui é o seguinte, ó Deixa eu centralizar aqui a câmera Bora lá, aqui é rasteiro mesmo, a gente vai mostrando na prática e na raça aí Beleza? O que a gente vai fazer aqui, ó Vou ligar aqui Essa roçadeira não pega Pra completar Ó Você bomba aqui, eu vou botar um pouco de combustível aqui Ele tirou o combustível Pra ajudar a gente, né? Tirou o combustível aqui Botar um pouco aqui Depois aí o que é que eu faço, galera? Eu tenho que tirar esse combustível de novo Pra mim testando, né? Hoje a gasolina tá ouro Vamos lá, a gente vai bombar aqui, ó Vai afogar ela Quer pegar? Dê o sinal que quer pegar, galera A gente vai acelerar aqui com o dedo, ó Quer pegar? Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar essa carenagemzinha aqui do filtro Pra ficar mais fácil pra gente manusear ela, tá? Porque Às vezes acaba que atrapalha Bora lá Deixa eu botar aqui É, galera Aqui é assim Eu vou mostrar pra vocês Qual carburador colocar Vou mostrar aqui Porque às vezes Existem alguns questionamentos aí Ah, mas nem mostrou antes Ah, eu queria que confiasse mais um pouco Com o que a gente fala, tá? A gente não vai trocar peça de cliente Sem necessidade Beleza? Vamos lá Vou acelerar um pouco aqui, ó Tá? O que que acontece? A máquina tá pegando Mas não dispara De jeito nenhum A máquina pega, mas não dispara, galera Por quê? Esse carburador E outro detalhe Ele não dá lento, ó Não dá lento de maneira nenhuma Não dá lento Agora a gente vai fazer o seguinte Eu já falei pro cliente Que o defeito aqui é o carburador E geralmente É o carburador É muito raro Não acontecer Defeito que não seja o carburador, pessoal Deixa eu ver aqui Deixa eu pegar Olha lá Deixa eu soltar aqui O carburador Para a gente tirar esse carburador fora Essa máquina aqui, pessoal Eu sempre falo pra vocês Eu Às vezes a gente vai falar Vai dar a opinião da gente Alguns aí não gostam não, tá? Mas meu amigo Eu não tenho dinheiro Pra comprar uma máquina dessa aqui, não E cliente meu O dono dessa máquina mesmo É que eu falei pra ele Se você tivesse me falado Eu te ajudei pra você não comprar Galera Não é que a máquina não preste E assim É porque é descartável, sabe? Sabe quanto é que é Um carburador desse aqui? O cliente me falou hoje Outro cliente Que tem uma Honda Pessoal Ele vai ficar na média De quase 600 reais Um carburador desse Você já viu um negócio desse? Tá vendo? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou ali na loja do meu amigo Mas primeiro Eu vou conversar com o cliente aqui, tá? Pra ver se ele autoriza A gente pegar o carburador Se autorizar A gente bota aí na hora E mostra pra vocês aqui Qual o carburador vai dar Beleza aí, galera? O carburadorzinho original dela É esse aqui E o que a gente comprou, ó A gente vai colocar nele É esse aqui, ó Se você for olhar o furo, galera, ó O furo casa aqui certinho Com a distância Tá, ó Esse aqui casa também, ó Ela tem que ter o mesmo furo Tem umas que o furo é aqui embaixo Vou pegar um bico pra mostrar a diferença Ó a diferença desse carburador E onde é o furozinho do ar aqui, ó Bem baixo E aqui a entrada do combustível aqui, ó É maior Ó, bem diferente também, tá? Mas ele já Já é bem mais compatível com esse aqui, ó Beleza? Eu vou fazer o seguinte, ó Aqui não tem segredo, não Esse carburador é o mesmo da roçadeira 226 Ele vai dar também na roçadeira, se não me engano, 143 Ó, casa certinho, galera Não tem errada nenhuma aqui, não Beleza? Eu vou montar aqui Você vai fazer as conexões igual Ao original Sem problema nenhum Certo? E ela vai casar certinho Eu vou já mostrar pra vocês Ela funcionando aqui E disparando aí Beleza, hein, galera? Tá montado aqui no lugar Lembrando aí Que você tem que abrir, ó Um pouco essa regulagem aqui E regular ele, tá? E abrir essa daqui também Quatro voltas nesse aqui, ó Você fecha Dá quatro voltas E aí você vem fazendo a afinação aqui na baixa E abre quatro voltas aqui na alta Tá? Aqui, ó Ó, o arrebitezinho Eu faço ele de fenda Beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês ele trabalhando aí, ó A maquinazinha tá trabalhando perfeitamente Ela não dá valenta Partida de novo, ó Não pegava de jeito nenhum, ó E aí, galera? O que que acontece? O cliente vai trabalhando E ela vai Vai melhorando aí Beleza? Certo, ó Vamos lá, ó Pra vocês verem aí, ó Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou montar a carenagem Botar o filtro no lugar Pra mim poder entregar pro cliente aqui Certo? Já mostro pra vocês ela montadinha aí Ah, lembrando aí Que a lenta dela tá oscilando Por causa das válvulas, tá? Essa máquina é bem usada E as válvulas não tá 100% Mas o importante é ela pegar, ó Se ela estiver pegando E o resto tá de boa Beleza, galera? Já tá montadinha aqui, já, ó Bora, ó Certo? Rodozinha 4-stroques, ó A GX35 Beleza, pessoal? Quem não for inscrito aí no canal Se inscreva aí Deixa o like aí Valeu!